Depois de acidente com ônibus escolar do município, o vereador cobra documentos que comprovem a fiscalização do veículo. Moradores do centro querem nova iluminação para a praça localizada em frente à agência do Cicrede e um pedido de fiscalização das condições das quadras esportivas localizadas nas escolas municipais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara Municipal de Itapema. E um grupo de moradores aqui do centro da cidade esteve aqui na Câmara pedindo a ajuda dos vereadores para que seja melhorada a iluminação da praça Manuel Carlos dos Santos, que fica em frente à agência do Cicrede. Acompanhe. Os pedidos de melhoria para a iluminação pública aqui deste parquinho infantil no bairro centro já foram protocolados diversas vezes na Câmara de Vereadores. Essa semana ele foi pedido novamente pelos vereadores Osmari e Juan Bach. A praça Manuel Carlos dos Santos é bem pequena, mas acolhedora. Os vereadores contam que foram procurados por famílias que gostam de trazer as crianças aqui no parquinho. Porém, estão sentindo-se inseguras de utilizar o local à noite por conta da falta de iluminação apropriada. O vereador Osmari, em 2021, encaminhou um requerimento à prefeitura pedindo melhorias na iluminação da praça. Agora, ele reforça o pedido. Tive vários pedidos de pais e mães aí, né, que levam seus filhos até o parquinho, né, que fica em frente ao Cicrede, né, e ali tem pouca iluminação, né, então a gente está fazendo essa indicação para essa melhoria que aconteça, né, e ao lado tem mesas de jogos e a gente vê que muitas pessoas frequentam esse local ali, então é muito importante essa iluminação mais ampla nesse local. Então, eu fui procurado pelos familiares ali, para dar mais segurança, né, para as crianças poderem estar brincando, principalmente à noite, né, e também para dar mais segurança de estar transitando ali, e é uma praçinha tão importante que fica em frente ao Cicrede e fica no centro da nossa cidade. Então a gente fez essa indicação buscando essa importância. Você já conhece essa praça pública no bairro centro? Conta pra gente. Há alguns dias um grave acidente envolveu um ônibus do transporte escolar aqui da cidade de Itapema. Crianças estavam se deslocando para o zoológico em Balneário Camboriú, quando foram surpreendidas por uma carreta parada em meio à pista da BR-101. Uma outra carreta por muito pouco não atingiu o ônibus em cheio. O vereador Adriano Pivoto cobra da Prefeitura documentos que comprovem a fiscalização do veículo. Acompanhe. O vereador Adriano Pivoto encaminhou um requerimento à Prefeitura solicitando toda a documentação das vistorias realizadas nas frotas de transportes escolares do município e também informações quanto à fiscalização dos veículos. No dia 25 de outubro, um ônibus escolar que transportava estudantes da escola Maria Linhares de Souza para uma visita ao zoológico em Balneário Camboriú, sofreu um acidente na BR-101. Uma carreta que trafegava no mesmo sentido do ônibus perdeu o controle e colidiu na traseira do veículo. Com a batida, alguns alunos se machucaram e foram encaminhados para o atendimento. Então, nós tivemos agora recentemente um acidente envolvendo um ônibus da nossa cidade e teve questionamentos quanto à segurança desse ônibus, se esse ônibus realmente estava apto a poder fazer uma viagem intermunicipal, se tinha realmente os cintos de segurança. E também muitos alunos até falando que realmente não estavam nos cintos. Enfim, a gente fez esse questionamento, esse requerimento para realmente saber como é que está a manutenção desses ônibus, se eles têm realmente cintos, se a documentação está correta e se realmente eles são aptos a fazer essas viagens intermunicipais, como aconteceu. Conversamos com o secretário de Segurança Pública do município, Major Rodrigues. Ele explicou que as vans de transporte escolar recebem duas fiscalizações por ano, uma no mês de janeiro e a outra no mês de julho. Já nos ônibus, elas são realizadas uma vez por ano no mês de fevereiro. O secretário afirma que toda a frota está em dia e que passaram pela fiscalização. E na mesma semana em que foi registrado o acidente com o ônibus, também aconteceu um acidente em uma quadra esportiva de uma escola da Rede Pública Municipal aqui de Itapema. O vereador Léo Correiro cobrou então que seja realizada uma vistoria nessas praças esportivas para que seja avaliada a condição de cada uma delas e saber se elas não oferecem nenhum risco aos estudantes. Na última semana de outubro, uma criança se machucou na quadra de esportes da Escola Municipal Bento Helói Garcia. O acidente aconteceu após uma barra de ferro se soltar e atingir um aluno. O acidente foi um fato isolado, mas acendeu um alerta na Câmara de Vereadores em relação à manutenção e vistorias nas escolas do município. O vereador Léo Cordeiro encaminhou um requerimento à Prefeitura, querendo informações sobre as providências que estão sendo tomadas pela Secretaria de Educação para evitar novos acidentes, se vistorias estão sendo programadas nas escolas e também de que forma a Secretaria de Saúde ofereceu suporte à família. Alguns pediram semana passada para nós sabermos de fato o que aconteceu naquele incidente lá no Bento Helói. Nos deixou preocupados, sabemos claro que a Secretaria de Educação e Executivo estão sempre atentos, mas nós temos várias unidades escolares aqui em Itapema e a gente quer saber se após esse incidente o município está tomando algumas outras precauções e fazer uma vistoria geral em todos os centros educacionais e sabemos se foi detectado mais algum risco, se vão fazer algumas outras atividades preventivas, no intuito sempre de proteger as nossas crianças e os nossos jovens aqui das nossas escolas. Conversamos com a Secretária de Educação, Alessandra Simas. Ela nos informou que a Secretaria já está trabalhando na manutenção das quadras escolares do município. E este foi mais um Jornal da Câmara. Você quer mais informações a respeito do trabalho dos vereadores aqui da cidade? É só continuar ligado conosco por meio das nossas redes sociais. O nosso Jornal da Câmara volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho